Um ataque cibernético em grande escala está a afetar vários países com o epicentro na Ucrânia e na Rússia. O aeroporto de Kiev comunicou através do diretor que podiam ocorrer atrasos ou cancelamentos de voos devido ao ataque. O vice-primeiro-ministro ucraniano anunciou na rede social Twitter que a sede governamental tinha os sistemas informáticos em baixo. Segundo fontes oficiais ucranianas, o serviço postal estatal, vários bancos e a maior companhia telefónica do país foram atingidos, apesar de o governo garantir que os serviços de informação tecnológica tinham sido protegidos. O vírus é uma nova versão do ransomware WannaCry, chamada Petya, já ativada em 2016. Kiev aponta o dedo à Rússia que sofre também consequências do ataque com o maior produtor russo de combustível atingido para além de outras empresas. A Dinamarca tem a maior empresa de transporte marítimo sem sistema informático de todo e a maior agência de publicidade britânica foi também alvo de ataque. A Índia é o outro dos países afetados.